É porque o jovem, né, é preciso saber o que é a democracia. A grande verdade é que a democracia não solucionou muitos problemas. Então, há uma certa frustração com a democracia brasileira. Mas não tem, não se descobriu nada melhor do que a democracia. Então, é preciso entender o seguinte, uma coisa é você ter liberdade para falar. Olha o que eu passei durante a pandemia, quantas manifestações em frente à prefeitura e depois na minha rua, em frente à minha casa. E que eu tinha que chegar antes das sete horas da noite, porque se eu chegasse depois eu teria dificuldades para entrar. E eu sempre pedindo, né, sempre pedindo, olha, não evite o confronto, porque eu sou o homem da paz.